Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, com uma ligação internacional direto do Japão com Everson. Ele que é zagueiro, já parou o gotse e tem grande história no futebol, tá reencontrando a carreira no Japão. Podemos dizer assim, Everson, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Oi, boa tarde. Quer dizer, quase uma boa tarde a todos aí. Aqui agora tá noite, exatamente 23h35. Tudo bem por aí com vocês, né? Tudo, tudo tranquilo. E aí, essa carreira aí no Japão agora tá engrenando, né, Everson? Pô, graças a Deus, devido a essa crise no Brasil aí também, né? O futebol aí no si já é complicado, né? É muito jogador pra pouco espaço também, né? E sonho de muitos, assim como o meu, né? Não é diferente que é sair do Brasil, né? Realizar esse sonho de poder jogar no exterior. Então, há dois anos eu tô aqui, né? Então venho realizando isso e venho me adaptando bem ao país, né? Que é uma cultura totalmente diferente. E venho gostando bastante daqui, cara. Agora, o que que fez você poder aí conseguir engrenar no futebol por aí? Já que você teve um período que você teve algumas dificuldades, mas conseguiu se reencontrar agora no futebol justamente no Japão. O Japão tem essa situação, né? Ele acaba proporcionando, talvez, ao jogador brasileiro, uma autoestima muito melhor porque é bastante valorizada e os caras deixam jogar, né, Everson? Não, com certeza, assim, aqui no Japão eles gostam de jogadores brasileiros, né? É pelo fato da história do Zico, né? O Dunga e outros ídolos que passaram por aqui, né? Que fizeram uma história legal, assim, né? Então, eles aprenderam a gostar de brasileiros. Então, quando falam brasileiro, tal, pô, vai vir. Então, eles acordem bem, né? E aqui, cada time só pode ter os estrangeiros, no caso, né? Então, normalmente, a maioria sempre brasileiros, entendeu? Entendi. Agora, você tá jogando em qual equipe por aí? Você chegou a jogar a segunda divisão, né? A segunda divisão deve ser um pouco mais complicada, né? Do que a primeira, né, Everson? É, isso, isso. Eu tava no Gamba, né? Então, eu ia jogar a segunda divisão também. Joguei aqui. Aí, assim, a diferença, cara, não é tanto assim, entendeu? Porque aqui é organizado, né? É tudo organizado. Então, pelo menos financeiramente, não tem diferença nenhuma, né? Graças a Deus. Agora, não tem diferença financeira, mas dentro de campo, é tudo estruturado também. A galera, ela gosta de jogar na velocidade no Japão. Como é que faz pra um brasileiro acostumar com a galera que é tão veloz como a galera que joga por aí? É, assim, pra mim, o começo foi difícil, né? Quando eu cheguei, ano passado, quando eu cheguei, né, por alguns momentos, eu até pensei em voltar pro Brasil, né? Que eu achei que eu não ia adaptar. E demorou, né? Porque eu sou zagueiro, é que eles não contratam muito os zagueiros, né? É difícil. Então, eu tive a oportunidade, né, cara? Então, quando eu pensei em desistir, eu pensei, né, também pelo lado bom, né? Eu disse, pô, cara, quantos jogadores queriam estar aqui no meu lugar, tendo essa oportunidade, eu, pelo menos, tentar, eu vou, né? E não pode desistir, né? Inclusive, eu estive conversando com outro zagueiro, o Aderlan, e ele me falou justamente isso, que tem que trabalhar, né? Você representa a sua cidade também fora do país, né, o Evisson? Ah, eu sou da Bahia. Sou baiano. É, exatamente, baiano, mas já jogou, né? Esteve passando, né, no início, no Vitória de Santo Antão, teve alguns problemas no futebol brasileiro, e você vencendo é a inspiração pra galera também passar pelos problemas e vencer, né, Evisson? Não, com certeza, né? Porque, assim, minha história foi, eu cresci no Vitória, né, Vitória da Bahia, tal, tive base, subprofissional aí, e depois, devido a alguns problemas, né, eu odeio alguns times menores, né? Então, foi, é, assim, pra mim, foi incrível, né, cara? Porque eu não desisti em momento nenhum mesmo, porque as dificuldades, né? Eu não desisti em momento nenhum. Então, quando eu cheguei aqui, pra mim, foi um dos momentos mais difíceis pra mim também, entendeu? Financeiramente, foi tranquilo, né? Melhorou muito, assim, mas psicologicamente foi difícil, pra poder adaptar com a cultura, com a comida, e com o futebol, né, como você falou, eles são muito rápidos, né? Então, a gente, quando chega aqui, temos essa dificuldade, né, de acompanhar, e, taticamente, eles também são muito chatos, né, cara? Chato demais, taticamente, eles... Eles evoluíram muito, né? Pelo que a gente ouvia falar antigamente. Então, quem não conhecia, né, quando chega aqui, se assusta, né, que foi o meu caso, né, que eu achei, achando que era uma coisa, cheguei achando que era uma coisa, e quando eu cheguei, melhor do que imaginei, entendeu? E também rola um certo preconceito da galera aqui, quando você fala, ah, eu vou jogar no Japão, vou tentar minha vida na Ásia. Rola esse tipo de coisa? A gente ouve muito falar, assim, off, mas realmente você sentiu algo desse tipo? Pô, cara, rola, né, como eu te falei agora, né, tem muita gente que ainda viu o futebol japonês como a época do Dunga, né? Que praticamente os japoneses estavam começando a jogar bola, né? Então, muita gente vê ainda dessa forma, né? E as coisas mudaram bastante, né? Eles aprenderam muito, evoluíram muito, né? Pelo menos eu tiro referência do que eu ouvi falar, né? Porque eu sou novo, né? Então, eu não conhecia o antigamente, né? Eu conheço hoje. Então, assim, taticamente, eles são muito à frente da gente aí, do Brasil, né? Porque no Brasil não tem tática, né? Poucos times aí são bons taticamente e, no geral, o contexto brasileiro é mais individual, né? Taticamente, o brasileiro não... O jogo brasileiro não... não tá no nível muito bom. Então, aqui, taticamente, eles são muito chatos, né, cara? Muito complicados. É uma das dificuldades nossas que vem do Brasil pra cá. Essa adaptação devido à tática, né? Atacante aqui corre mais que zagueiro, pra você ter ideia. Entendeu? E não pode, né? O zagueiro tem que estar em cima, porque senão vai passar lotado em todas, né, Evisson? E esse tipo de situação tem que se adaptar também. Como é que faz pro zagueiro ficar mais rápido pra poder acompanhar essa galera? Pô, cara, no meu caso, assim, eu tenho 1,90m, né? Então, normalmente, o jogador é mais alto. Quanto mais rápido, quanto mais alto, mais lento, né? Mas, assim, no meu caso, eu sou alto, mas eu sou magro, né? Então, sempre tive o meu tipo rápido. Então, isso facilitou muito pra mim, né? Facilitou muito o fato de eu ser rápido. Então, eu peguei, né? Com o tempo, não foi muita dificuldade, assim, não. Diferente que eles treinam bastante aqui. Então, eles correm... Não importa se tá com 1 minuto de jogo ou os 90. Eles tão sempre correndo a mesma coisa. O metabolismo deles é incrível, entendeu? Então, a dificuldade foi essa, pra mim. E é interessante que na Europa também acontece isso, né, Evisson? O futebol hoje tá muito dinâmico. Só o Brasil que não tá dinâmico ainda, né, Evisson? É isso que eu tô te falando, né? Alguns jogadores que estão aqui agora, que veio aqui esse ano. O Edmilson tava no São Paulo. Cortez. O Lins. Que passou pelo Criciúma, que teve algumas propostas também. E outros, né? O Hugo também tá aqui agora. Então, vários jogadores que vêm pra aqui, né, cara? Assim, o Forlan, que tava aqui também. Tudo mais. Então, como eu te falei, né? Essa questão, os japoneses evoluíram muito, porque eles copiaram muito a Europa, né? A Europa é o centro do futebol, né? Praticamente. Eles copiaram muito a Europa, então evoluíram muito. Então, atacante corre mais que zagueiro. Os meias tão marcando o tempo todo, entendeu? Se você não marca aqui, você não joga. É interessante que realmente isso acontece. Inclusive, o Deco, quando voltou pro Fluminense, ele voltou sabendo marcar. Chegou a ser primeiro volante em algumas oportunidades, justamente porque ele pegou esse tipo de noção com o futebol internacional, né? Com o tempo que ele passou lá. Agora, com relação a clubes mesmo, você já passou por dois ou três clubes aí no Japão, né? Como é que eram as estruturas de cada um deles? Em relação assim, os clubes têm dinheiro, né, cara? É uma coisa que eu sempre falo assim, poxa, tem uns clubes aqui que pagam 300 mil, 400 mil pros jogadores, e a estrutura de um clube brasileiro que paga 5, 10 mil pra um jogador, a estrutura é melhor, entendeu? Por exemplo. Então, eu não sei por quê, né? Às vezes eu me pergunto, me pergunto, né, pergunto aqui pra eles também, por quê, cara, que vocês pagam por uma grana enorme pra um jogador, né, ter um plantel salarial alto, mas não tem uma estrutura como o Brasil, por exemplo, entendeu? Tem alguns clubes aí que não são, digamos assim, pequenos no Brasil, né, com estrutura boa, entendeu? Bem melhor de clubes que tem a folha salarial aqui muito maior, mas a estrutura não é igual, entendeu? Devido também ao investimento, o do Japão também não é fácil, né, certo tipo de coisa fazerem aqui, entendeu? Devido a muitas coisas serem muito caras, o país ser pequeno também não tem muito pra onde crescer mais, entendeu? Entendi. É interessante esse tipo de questão, até porque a maioria do pessoal que tem ido pra Ásia tem elogiado bastante a questão do campeonato ser estruturado com relação aos clubes, ser tudo certinho, mas essa questão da estrutura, você é o primeiro que toca nesse plano, né? Você me parece ser um cara que tá sempre atento a tudo que tá acontecendo, isso é importante pro jogador de futebol também, né, Evisson? Com certeza, essa estrutura eu comparo com os clubes brasileiros, né, cara, porque normalmente os clubes brasileiros, claro que alguns clubes aqui são parecidos, né, com a estrutura dos clubes brasileiros, que tem aquela... A gente já tem o... Se eu não me engano, o futebol japonês, a J-League tem... Se eu não me engano, tem 22 anos de liga, né, então é pouco tempo ainda. Agora, o Evisson, falar de você de um jogo em especial quando você tava com vitória, você parou o Gotze, que foi o cara que deu o título pra Alemanha no Mundial aqui no Brasil, você jogou contra ele e simplesmente anulou ele, qual foi o seu segredo? O que que tem de diferente pra você ter feito esse tipo de situação? E conta pra gente como é que foi a experiência depois, caramba, eu anulei o Gotze, que seria um craque mundial depois que você já viu a história do Gotze mais pra frente? Pô, cara, eu... Você acredita que eu vi isso? Ano passado, velho, porque eu nem sabia, você acredita disso, nem me mandaram uma foto. Eu nem sabia, a gente foi pra Alemanha, né, torneio sub-19. A gente foi pra Alemanha, a gente ficou contra a Barcelona, contra o Dortmund e outros clubes, né, e na época o Gotze tava no Dortmund, né, Borussia Dortmund. Então, a gente jogou, a gente foi campeão, né, dos torneios lá, tal. Tava também alguns jogadores do Barcelona que tão agora, o filho do Mazinho, né, outros jogadores que tão lá. Então, cara, assim, me mandaram essa foto ano passado, cara, e aí eu disse, será que é ele? Aí quando eu olhei, eu me assustei, cara. Se assustou, o Everson? Eu assustei, cara, aí eu postei na minha rede social, né, aí eu disse, cara, verdade, rapaz, eu joguei contra o Dortmund, e na época, o Gotze tava lá, cara, e eu marquei ele. Aí lembrando com alguns jogadores, né, a comissão também, que a gente ainda tem amizade, e aí os caras me confirmaram, pô, verdade, cara, o Gotze tava lá, jogamos contra ele, tem jogadores do Barcelona também, que estão hoje, jogado também, e tal. E aí eu vi a foto, né, a foto ficou bem bacana, né, que tá na internet aí, tamanho magrinho lá, né, o Gotze também, bem menorzinho e tal. Cara, aí eu, pô, fiquei abismado, assustado assim, né, o cara fez o gol do título da Alemanha, né. É interessante, né, antes do gol do título da Alemanha, você conseguiu parar ele, bem que você poderia ter dado umas dicas pro Thiago Silva e pro Davi Luiz, no caso, quem jogou foi o Dante, né, com o Davi Luiz, pra eles poderem parar, porque não deu nada certo, né, contra aquela Alemanha, e o Gotze também jogou bem, jogou todo mundo bem, bem que os brasileiros podiam ter um workshop contigo, ô, 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 eu acho que pra ele seria difícil também, viu. Tá, tá mais complicado, né, o cara tá voando. Hoje, hoje tá mais complicado, cara, se esses, esses fenômenos aí, Thiago Silva e Davi Luiz não conseguiram, que são, pra mim também, é, é, é meu ídolo, né, o Davi Luiz, né, e Thiago Silva é referência também de zagueiro, pra qualquer zagueiro aí, né, todo mundo que joga com ele também, eu elogia muito. Então, cara, hoje tá difícil parar o Gotze, viu, realmente tá, tá complicado. Não é tarefa fácil, não. Não é tarefa fácil, mas você vai poder falar pros seus filhos, seus netos, que você já parou, uma vez, um craque que deu título pra Alemanha. Agora, naquela época, você se recorda se ele, ele era diferente? Foi o treinador que falou, marca aquele, que aquele é bom de bola? Não, na época eu era volante, né, eu joguei de volante, jogava de volante, quando eu era mais novo, então, eu era responsável sempre por alugar, os craques, né, adversários, né, a gente chamava assim, pô, me chamava de anulador de 10, entendeu? Então, eu sempre era responsável de anular os craques. Então, na época, ele era a referência já da base, né, então, fui responsável por, por anular ele, né, por marcar ele, por tentar, né, graças a Deus eu consegui, com que ele não jogasse, e aí a gente foi campeão. Agora, qual é a sua ambição agora no futebol japonês? Você tem sido titular com frequência, né, no campeonato aí, tem ido bem, o que é que você ambiciona daqui pra frente? Eu já conversei com um atleta que tá jogando no Vietnã, que ele me falou que o sonho dele, ele era ir bem no Vietnã, como ele foi, e chegar um dia na liga japonesa, que pra ele é a melhor da Ásia. Você concorda com isso? O que é que você ambiciona aí pro seu futuro no Japão? Não, com certeza, né, os japoneses são os melhores da Ásia, né, com certeza, sem dúvidas isso, né, o nível aqui, principalmente na primeira divisão, é, o nível tá bem alto, assim, né, fundamentos, toque de bola, tática, né, então o nível tá bem, bem legal, bem legal, assim, de você assistir, dá gosto de você assistir os jogos aqui, né, você vê aquele toque de bola de lá de trás, né, saindo do goleiro, indo até o atacante, então, isso é bom, cara, então, assim, pra mim, eu cheguei há pouco tempo, né, então eu pretendo estudar, que eu ainda falo pouco a língua, então eu pretendo estudar, e só Deus pra saber, né, o que é que vai acontecer daqui pra frente. Eu tive algumas propostas aí também, algumas sondagens de alguns clubes aí do Brasil, clubes paulistas também, mas, eu tenho medo de voltar pro Brasil agora, cara, porque aí é complicado que a gente não tem nosso emprego fixo, entendeu? Entendi, é uma situação complicada, né, isso ajuda o atleta ir pra fora, né, Eveson, até porque, é, o seguinte, lá fora, bem ou mal, seis meses, ele vai ter que ficar contigo uma temporada inteira, porque ele faz o contrato, ele não pode rescindir no meio, a não ser que haja alguma coisa bem extraordinária, né, tem essa segurança. Não, com certeza, aqui, se eles fizerem um contrato com você de três anos, primeiro que é difícil eles rescindirem, né, é quase impossível, bem difícil de rescindirem, só se houver caso de briga, tudo mais, absurdo, né, se houver algo absurdo. Então, normalmente você cumpre esse contrato, você é emprestado pra outro clube, mas você vai estar sempre cumprindo o combinado, entendeu? E se eles quiserem te mandar embora, eles te pagam tudo, da forma mais correta possível. e no Brasil é complicado, né, cara, que você assina contrato de um ano, por exemplo, e sim um mês, você não se adapta, por exemplo, né, eu tô aqui há dois anos, então pode ter alguma dificuldade, você não se adapta, ou o time não tá bem, os caras mandam metade do time embora, entendeu? Não querem nem saber. Então, o jogador fica desempregado, então, é complicado, né, porque eles também não pagam tudo direitinho, não são corretos, né, muitos clubes aí, então é complicado, cara, meu medo de voltar pro Brasil no momento é esse, sabe? Porque não foi fácil chegar até aqui, e de qualquer forma, trocar um certo pelo duvidoso, é isso que fica em minha cabeça, entendeu? É, e talvez na cabeça da maioria dos atletas, que vão pra fora, que pensam um dia em voltar, né, o futebol brasileiro nessa questão de organização ainda tá anos luz de qualquer país aí fora, né, Evisson? Não, com certeza, isso é verdade, a liga aqui é bem organizada, até eu falo, poxa, os caras tem, os caras tem até pouco tempo, né, de liga, mas é, são extremamente organizados, entendeu? Todos os jogos aqui, da segunda divisão, da terceira divisão, são tudo televisionais, todos os jogos são televisionados, todos os jogos são televisionados, galera, é uma coisa assim, pô, nem o brasileirão, a Série A, são todos televisionados, entendeu? Entendi, isso dá um brilho, todo diferente ao campeonato. Agora, Evisson, para finalizar, você falou que ainda tem receio de voltar para o futebol brasileiro, o jogador brasileiro não acredita mais nos dirigentes daqui, né, tem que ter muita confiança, né, porque o atleta que chega no profissional muitas vezes passa por muitas situações complicadas, né, Evisson? É, quando a gente chega no profissional, é outra fase, né, cara, e é assim, a gente sempre fala que o futebol brasileiro, é um lance muito de sorte, né, porque tem muitos jogadores bons, então, às vezes, como eu te falei, né, a gente assina um contrato de um ano, ou se um mês o time não estiver bem, ou a gente não estiver mostrando serviço, os caras mandam a gente embora, simplesmente descarta, manda esse embora e traz outro, entendeu? Então não dá tempo nem para o atleta se recuperar, entendeu? Não dá tempo para os treinadores também se recuperar, entendeu? Porque todo treinador precisa de um tempo para poder montar uma estrutura, por exemplo, ano passado, vários clubes aqui, numa situação complicada, para você ter ideia, né, oito meses na zona de rebaixamento, e eles não trocaram o treinador, entendeu? Porque no Brasil você toma três cacete aí, cara, desculpa a expressão, você perde três jogos, os caras te mandam embora, entendeu? Entendi, Everson, é interessante esse tipo de questão, né, isso mostra que o cara que está lá fora, ele está de olho no que está acontecendo aqui. Everson, queria agradecer a sua participação aqui na Brades Esportes FM, a rádio do seu esporte, sei que já é tarde aí no Japão, né, na verdade, aqui estamos chegando, a metade do dia já, queria agradecer a sua participação, sua disponibilidade, e o microfone fica aberto para uma próxima oportunidade, a gente entrar em contato com você também, foi muito legal a gente bater esse papo, a gente torce para seu sucesso aí no Japão. Boa, cara, obrigado aí, ficar com Deus aí, todos os telespectadores também, foi um prazer aí, bater esse papo legal com você, até a próxima. Valeu, valeu, Everson, brigadão, hein? Valeu, abração, cara. Grande abraço. Everson, Obrigado.